Tá bom, fala quando atirar. Vai, toma cuidado. Ele é forte demais. Cuidado na direita. Eu tô atacando porque ele não cai. Eu não tô pronto. Volte, garoto. Corre logo, vai! Quando quiser. Vai, toma cuidado. Vai, toma cuidado. Botei o controle, garoto. Eu tô bem. Mata! Tô pronto. Cuidado, pai! Quando quiser. Ah! Toma isso aqui! Garoto. Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. O que? Isso é sério? Eu achei o servo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente. Há muito tempo. Eu consigo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu fiz o que. Eu vou. Eu posso. Eu sou.